olá hoje vou passar o ponto da revista essa revista tem 80 pontos ponto da revista número 57 esse ponto fantasia ele é múltiplo de 8 mais um tá feito aqui múltiplo de 8 eu vou acrescentar mais um múltiplo de 8 mais um tá e vou fazer mais um para virar então aqui eu vou começar fazendo um ponto baixo agora vou contar 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um leque bem grande aqui com um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos altos tá aqui eu tô fazendo com essa lança pra vocês verem que tem que tomar cuidado com esse pontinho tá bom ele pode se esconder aqui você pode pular ele e depois ali no final vai dar errado eu vou contar aqui ó 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo vou contar novamente aqui ó 123 aqui na quarta correntinha eu vou repetir os nove pontos altos feito aqui nove pontos altos eu vou contar 123 aqui na quarta correntinha eu termino fazendo um ponto baixo agora a segunda carreira vou fazer três correntinhas vou virar meu trabalho aqui no aqui eu vou pular um ponto alto aqui no próximo eu vou fazer um ponto alto sem terminar no próximo um ponto alto sem terminar e aqui no próximo um ponto alto sem terminar tá arremato e faço uma duas três correntinhas correntinhas vem nesse próximo ponto e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e agora vou fazer novamente aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar no próximo um ponto alto sem terminar e no próximo um ponto alto sem terminar e no próximo um ponto alto sem terminar 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 arremato faço três correntinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente tá os três pontos altas sem terminar e vou fazer três pontos altas sem terminar um pra cada ponto um pouquinho ou arrematar nesse ponto baixo aqui eu faço aqui um ponto alto aqui eu faço aqui um ponto alto agora vou repetir a primeira carreira faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo tá eu venho aqui nesse ponto baixo e vou repetir o meu leque de nove pontos altos feita que nove pontos altos eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo e aqui no ponto baixo eu vou repetir meu leque de nove pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau